Música Todas as segundas-feiras os voluntários se reúnem aqui no Centro de Convivência do Idoso para prepararem essas marmitas e realizarem a entrega nos pontos de coletas espalhados pela cidade. O projeto que teve início no ano passado já distribuiu mais de 8 mil marmitas no município. A mão de obra é relacionada com o amor no preparo e na distribuição das marmitas fazem toda a diferença nesse período tão difícil de pandemia. Música Então a gente inicia às seis e meia da manhã preparando os alimentos, né? Para que eles possam ser entregues da melhor forma possível. Mas antes de tudo, na preparação do alimento, a gente prepara eles com muito amor e com muito carinho. O primeiro ingrediente da marmita é o amor. E aí depois vem os demais temperos que a gente vai colocando dependendo do cardápio da semana. Música A minha importância, além de pessoal profissional, que eu gosto de cozinhar, né? É muito boa. Eu costumo dizer que a segunda-feira é o melhor dia da semana que a gente vem aqui, né? Que se dá e se doa um pouquinho ao próximo, né? É a melhor coisa do mundo ser se doar um pouco ao próximo. Principalmente nessa questão de alimentação, né? Que as pessoas estão precisando tanto, né? E é muito bom. Para mim é muito bom. Eu me sinto realizada, tanto profissional como pessoal. Música O projeto Cozinha do Amor. Projeto esse que surgiu na pandemia, quando nós não pudemos atender os idosos. E com esse projeto nós pudemos estar ainda mais próximo deles. Fazendo com que aquele alimento doado por eles pudesse se transformar em marmitas. E por consequência nós doarmos, entregarmos para as pessoas que necessitam nesse período de pandemia. Todas aquelas pessoas que têm fome se dirigem até as nossas geladeiras. E nós podemos, de uma forma muito humanitária, estar alimentando essas pessoas. Música Para mim é muito gratificante ver a alegria da população recebendo a marmita, né? É uma experiência única, né? Não tem igual fazer parte. E é um crescimento tanto pessoal quanto profissional, né? E ver aquelas pessoas mais necessitadas, né? Recebendo a marmita para estar matando a fome delas. Porque a necessidade é grande. Dá para ver no olhar delas. E o Instituto tem feito um trabalho de excelência. E é muito importante mesmo, socialmente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri